Oi, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a redação do Enem, né? Algumas coisas importantes que a gente tem que se ligar, né? Para não anular a nossa redação, tá? A primeira coisa, assim, crucial, mais importante, a gente não deve colocar o nome, o nosso nome na redação, tá? Nenhuma espécie de rubrica, certo? Nenhuma identificação, por exemplo, às vezes a pessoa se identifica como um personagem, né? Que a pessoa gosta e tal, mas isso não pode acontecer, tá? Nenhuma marca, além da marca da sua escrita, pode aparecer na redação. Por exemplo, marcar o parágrafo com um pontinho ou marcar com travessão, não se marca parágrafo, o parágrafo apenas a gente faz um recuo, né? Por exemplo, colocar na redação algumas pessoas, né? Por incrível que pareça, coloca um Deus é fiel, Deus me ajude, né? Essas coisas não podem aparecer. Outra coisa, gente, o pontinho do I, o pontinho do I é um pontinho, como o próprio nome tá dizendo, né? Nada de fazer aquele coraçãozinho, nada de fazer coraçãozinho, hashtag, nada, nenhuma marca gráfica, nenhuma marca gráfica pode aparecer na sua redação, a não ser a sua caligrafia, certo? A não ser as letras, tá? Nenhuma outra mais é possível. E veja que a penalidade é tão intensa, né? Tão alta, que anula, tá bom? Então, nada de coraçãozinho, hashtag, Deus é fiel, essas coisas, essas coisas não podem aparecer na redação. Em relação ao título, né? O Enem deixa você muita vontade, você pode colocar um título ou não. Caso você queira colocar colocar um título, não esquece de colocar as marcas de um título, por exemplo, aspas, centralizar, certo? Faz isso, porque às vezes você inicia o título, né? Normalmente, né? Na margem normal e às vezes dá a impressão que é parte do corpo do teu texto, né? Aí o corretor pode ver aquilo ali como uma parte embrionária, o que não é bom, o que é parte embrionária, é uma parte pequena, que não serve para ligar absolutamente nada, que fica totalmente desconectado. Então, pensou no título, pensei, ótimo, mas põe aspas, tá? E se o título centralizado foi para outra linha, pula uma linha, não há problema, pula uma linha para identificar esse título que você colocou, tá bom? Ok, então é isso, a gente vai falando sobre mais redação, né? Ao longo desse próximo mês e vai dar tudo certo no final, vocês vão ver, tá?